É galera, seguinte, chegou o dia da partida do Fábio, que o Fábio vai pro Paraná, ele tá aqui ó, agora é 8 e 18, o ônibus dele é pra que hora que é? Hã? Lê. Eu acho que o ônibus do Fábio é às 9 horas, o Fábio não tá aqui com a gente porque a gente tava com ele e tudo, mas ele ficou lá com a família dele pra se despedir, acho que o avô dele vai ficar aqui né? Tá se despedindo de alguns amigos lá e tal, e a gente já veio aqui pra rodoviária, esperar ele chegar, a gente tá aqui no saneamento do Burger King aqui ó, onde a gente sempre via, e ainda estão ainda? Não, mas vai ser melhor assim mano, o Fábio vai pra lá, vai resolver os B.O. que tem que resolver, e aí eu já falei pro Fábio, falei, galera, quem tá assistindo aqui, vocês podem ficar tranquilos, o Fábio vai pra lá, ele vai gravar as coisas todas lá, Quando a família dele estiver toda estabilizada lá, tudo certo, o Fábio vai voltar pra cá, a gente vai poder gravar, só que, poxa, a gente não queria que fosse assim né, que o Fábio fosse já, não é né? Daqui a pouco o Fábio passa por aqui já, 8 e 19? É 8 e 20, agora é 8 e 19, vai passar, de certo vai passar por aqui, mas aí a gente pega e vai lá pra rodoviária, fica lá esperando ele na rodoviária Não sei, teve melhor mensagem pra ele, não sei se ele responde O Rafa, o nosso editor, ele também vai lá, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo, mas ele disse que ele ia tentar vir O João até tá, acho que ele tá no mar gravando Camila, acho que ele não vai conseguir vir, chamei algumas pessoas aqui, mas eu e o Eduardo, a gente ia tá aqui de qualquer jeito, a gente ia tá Desculpa se eu tô falando baixo galera, mas é que eu tô bem triste mesmo, o senhor Eduardo, tô triste Quem chegou? Quem chegou? Ó, o editor, o Rafa, ó, o Rafa chegou ali ó, eu falei pra ele estacionar aqui, porque a rodoviária fica aqui perto com o Coguiquinho Acho que ele achou lá, né? Ai meu Deus do céu, que situação ruim galera, eu não queria nunca que isso acontecesse, sério mesmo A galera que tá assistindo lá, ele tá bem triste também, imagina né? Mas galera, você não pode ficar triste, a gente vai gravar junto O Fábio vai gravar lá, ele vai mandar vídeo pra cá, a gente vai sempre tá, a gente sempre vai tá assim, interagindo E a gente vai continuar gravando Olha quem tá vindo aí, ó Fala doutor Boa noite Tá todo mundo tristão por causa do Fábio Fala né? Mas eu acho que vai ser melhor, Rafa Ó, pra quem não sabe galera, isso aqui é o editor, isso aqui que é o cara que faz tudo acontecer, ó Né Rafa? Ficou triste né? Tá bem, imagina se não né? O Rafa é o cara que ajudou a arrumar todas as coisas do canal do Fábio, deixar tudo em dia Mas pelo menos o Fábio tá com tudo, ele tem uma profissão pronta né? Tem Tá A profissão é cair dinheirinho todo mês É, então Esse aqui também, esse vagabundinho aqui Ó, cara, eu tô muito triste Fala Mas? Vai ser melhor assim, ele vai pra lá, vai arrumar a família, vai deixar tudo em dia lá, depois ele volta pra cá Lugar pra ficar ele tem Tem Porra, tem um monte Meu, todo mundo Um monte de esgoto, ele gosta É Lugar pra ficar ele tem, ele pode ficar lá em casa, ficar na casa do Eduardo, ficar na casa do editor Ah, tem lá dentro espaço Meu, lá dentro Ele dorme embaixo do computador, dorme embaixo do computador Não tem tempo ruim O Fábio não tem tempo ruim O Fábio se joga em qualquer canto pra ele dormir Cabe em qualquer canto Ele cabe em qualquer canto, porque ele é pequenininho Só não pode demorar muito, senão ele vai crescer, ele não vai nem reconhecer ele Porra, eu tava olhando, eu tava editando o vídeo hoje e vi que ele já tá do tamanho da Sarah, velho Ele era bem menor que a Sarah Ele era bem menor que a Sarah Nossa, ele... Ele acha que ele deu um tênis pra Sarah, sabia? Ele já não tem muito tênis, ele foi lá e deu um tênis pra Sarah, pra Sarah ficar de... Sentiu o cheirinho dele É, nossa Pensa no chuleca que ele gritei, né, mano? Pelo amor de Deus É Agora a gente vai esperar, vai ficar aqui esperando... Acho que é nove horas só, Rafa Agora é oito e vinte, acho que é nove horas que é o... Não, o ônibus que ele vai pegar, eu acho que é o nordeste que ele vai pra aquela região Eu não sei, vai vir a família toda junto A gente deixou ele lá Tipo isso Ele ficou com a família lá pra arrumar as coisas tudo, né A gente não ia ficar junto lá atrapalhando, né Se despedindo da família e tal Que alguns vão ficar E agora a gente vai esperar eles aí Não sei, então Vamos esperar, né Vamos esperar a despedida Vai tentar aqui A gente tá chegando na rodoviária agora Tá tentando procurar o Fábio Acho que o Fábio já chegou com a família toda aí Fábio Exatamente a ontem Hoje a gente tá até com câmera abriando Sim 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 O que você está gravando? Claro que não! Bem-vindo! Você sabe quanta galera que está assistindo nós aqui? Espera aí! Que tu vai voltar, que nós vamos lá te buscar... Vou voltar! Que vai ser melhor para a tia Sim! Você vai lá me buscar aí! Hã? Você vai lá me buscar! Ah, eu vou? Está tranquilo? Nós vamos fazer o nosso aniversário junto ainda! Qual que é aquele ali agora? No sul! Se fosse voltar na balança! Tem que ir, né? Tem que fazer! Opa! 3 mil! Meu Deus do céu! Até eu vou embora ele! Todo mundo lá no canal triste! Ah, porque o Fábio vai embora! Galera! O Fábio vai embora, mas vocês tem que se inscrever no canal dele! Que a hora que ele entrar dentro do ônibus ali, ó! Vai pra ver se ele terminasse aquele vídeo lá, não! 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 Tem que terminar agora! Vai fazer vlog de viagem agora? Vai! Vou fazer vlog de viagem! Fábio! 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 Chegou o busão! Chegou o busão, mano! Aquele lá, ó! Pra todo mundo que não acreditava, né? Infelizmente chegou! Olha! Não! Tchau! Espera! Tem que ir! Tem que ir! Agora tem que ir, mano! Sério! Agora chegou o momento! Tem que ir! Olha! Criançadinha! Tudo pronto aqui já pra viajar! Esse aqui também! Tu vai voltar também, né? Tá louco? Vai lá! Olha só! Tu é o cara mais grandão aqui da turma! Tu vai pra lá! Deixa todo mundo bem certinho! Cuida bastante do Fábio! Tá bom? Eu vou estar sempre em contato com nós aí! Ó! Chegou o busão, ó! Tô quer dar uma olhada! Chegou! 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 Agora... Agora molhou o pé do frango! O frango molhou o pé! Agora não tem o que fazer, Rafa! Agora fui, né? Vamos junto! Nossa! Eu queria ir junto, cara! Vamos ver onde é que ele tá indo! Vamos ver onde é que ele tá indo! Como é que ele vai mostrar ali! Para! Vai lá, Navaí! Vai lá ajudar! Vai lá! Vamos ajudar! Vamos levar as coisas lá! Cadê as coisas? Aqui! Já foi tudo! Não! Tchau! Dá um tchau! Tchau! Dá um beijo aqui. Sentiu até a babinha aqui. É, porque ficou meio de coletado. É, até a babinha. Ué, tá mudado, né? Até beijo todo mundo. É, você já tá mais educadinho agora. Dá beijinho, dá beijinho. Dá beijinho, dá beijinho no amiguinho. Dá um beijinho no amiguinho. Não. No coleguinha. Não, ele não. Meu coleguinha não tem barba. Ele gosta de barbudinho. Eu gosto de barbudinho. Eu faço desculpa dele aqui. Ele não quer ir rapidinho, né? Tu não quer viajar, cara? Tu quer ficar? Tu quer ficar aqui? Não precisa de nada. Não? Não. Olha lá. Que assim, caralho? Claro que preciso. Olha o tamanho. Olha o Jorge. Se cuida, caralho. Seu... Olha o Jorge, cara. Tá! Vai! Valeu, beijinho. Valeu, beijinho! Valeu, beijinho! Valeu, Weinzi. Um abraço Valeu meu cria Valeu mano Pode te conhecer aí É nóis, tamo junto Boa viagem pra vocês Cara, eu vou ter que fazer isso Muito amor de vida Valeu mano Se cuida Você né Gostou Fábio Pronto Eu podia ir lá no final Tá Eu podia ir lá no final Música Amém. Amém.